Oi gente, tudo beleza? Somos do Clariô. Estamos vindo aqui hoje falar do nosso querido Magal. Muitas pessoas sabem, Magal está afastado já há alguns meses dos shows com a gente e muitas não sabem os porquês e a gente precisava vir aqui falar e conversar um pouquinho sobre isso com vocês. O Magal em 2020 teve Covid, ficou péssimo e deixaram algumas sequelas nele. Porque é no esôfago, no diafragma e na corda vocal dele. Nessa mesma época a gente chamou o Branco para entrar no Clariô e os dois ficaram cantando. Até hoje o Branco cantando junto com o Magal, Magal e Branco. E o Magal não vinha caminhando bem. Essas sequelas vinham deixando o Magalzinho bem para baixo, nos shows com a gente, nas viagens. Muito rouco, muito soluço. E foi quando em setembro ele decidiu dar uma pausa para se tratar. O Magal, para quem não sabe, também é bariátrico. E tudo é mais difícil, né? Porque para quem não sabe, o bariátrico tem imunidade baixa. Então tudo vai pegando mais fácil para nós. E diante disso, cara, desse momento triste do Magal, dele estar com tudo isso que eu falei para vocês. O Magal foi entrando numa certa depressão. Em casa, vendo os shows, não podendo ir, não conseguindo ir. E começou a entrar num processo de dependência de álcool muito forte. E a gente conversando com ele, calma, calma, mas ele estava indo realmente para um caminho muito ruim. E a gente, junto com a família dele, a gente conversou e a gente decidiu internar o Magal. O Magal, nesse momento, está numa clínica de reabilitação muito legal. Fazendo várias atividades. Muito bem cuidado. Muito bem cuidado para que ele possa, já já, estar de volta com a gente. E a gente precisava falar isso para vocês, porque muita gente vem falando outras coisas na rua, em verdades. E eu acho que agora chegou esse momento da gente falar. E ao mesmo tempo, o Clariot segue. Seguimos com o Branco, como eu falei aqui, o Branco também é cantor do Clariot, junto com o Magal. Inclusive gravamos um DVD agora e vamos estar lançando. Mesmo sem o Magal, era necessário por conta de contrato com o gravador, essas coisas. A gente tinha que fazer isso. E muito em breve, a gente está de volta aqui com o nosso querido Magal. Eu peço a vocês força para o Branco, para seguir cantando. Muita força, meu pai Magal. Muita força. É enorme. E já já o Magal está de volta com a gente. O Clariot continua. Vamos que vamos. Em breve, vamos embora. Estamos juntos, galera. Obrigado.